Olá meus amigos vamos aprender a fazer uma carne seca maravilhosa daquelas que é idêntica a que você compra no açougue muito simples você vai escolher a carne de sua preferência escolhi uma essa daí que tem um pouquinho de gordura porque né daquela total diferença na carne e uma outra mais magra gente aqui em casa a gente não fica sem a carne de charque que a carne seca ela também você pode fazer esse mesmo processo colocar no sol também se for de sua preferência fazer uma carne de sol né a única diferença que essa daí a gente vai secar ela vai desidratar ela na geladeira até aqui você tá vendo que é super simples né Pois é não vai dificultar mais do que isso aí você vai colocar o sal grosso por cima não deixa nenhuma parte sem sal então você vai colocar sal por baixo sal por cima e deixar ela dentro da sua geladeira sem precisar tampar tá você vai deixar ela bem coberta de sal grosso deixar na geladeira após colocar o sal você vai colocar meia colherzinha de sopa de pimenta-do-reino isso aí é opcional se não quiser colocar não precisa tá mas eu gosto de pôr aí você vai deixar na geladeira para você ver que você tinha um dia só que eu coloquei e no caso eu virei ela ao contrário né tirei também o excesso de água não mostrou aí mas eu tirei o excesso né porque no momento que ela está desidratando a água sai então você vai tirando essa água né aí aí já tinha quatro dias que ela tava na geladeira aí eu tirei o excesso do sal com um pano mesmo pano que você tiver limpinho você tira o excesso de sal nesse processo você vai colocar a parte de baixo para cima para ela desidratar a parte que ficou embaixo você troca de vasilha e faz esse processo é só para você ver que ela já começou a secar né aí eu tirei esse excesso do sal e troquei de forma né para vocês ver já já coloquei ela novamente dentro da forma deixei ela na geladeira sem tampar por sete dias depois desse dia que eu tirei o excesso de sal deixei só mais dois dias e para vocês verem aí que ela ficou super sequinha mas se você gostar dela mais seca né você pode deixar mais tempo mas para mim já já tá ótimo o chá tá perfeito para mim para tirar o sal é muito simples né você somente vai colocar ela para ferventar né por uns dois a três minutinhos e pronto eu espero que vocês tenham gostado que tenha ajudado se te ajudou deixa seu like um abraço para vocês e até o próximo vídeo e aí 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 Obrigado.